Dão-me lá, vocês. Que árvore é que vocês estão a estudar? A nossa árvore estamos a estudar. É o carvalho alvarinho. Carvalho alvarinho. O seu nome científico é que é que os rovo. Que bem. Qual é o fruto que dá o carvalho? A bolota. A bolota. Como é que é uma bolota? É oval e tem uma cápsula. Tem uma cápsula. Vocês já viram bolotas? Sim. O que é que já fizemos com elas este ano? Fizemos experiências de água fria e... Com choque térmico. Germinarem. Germinarem, muito bem. Vocês conhecem alguma forma de utilização pelo ser humano da bolota? Para utilizarmos as bolotas para dar para os porcos comerem. O ser humano, de que forma acham que pode utilizar a bolota na sua alimentação? Para triturada, para fazer farinha. As bolotas também podem ser cozidas, assadas e usadas com o pisco. E vocês sabem em que época do ano que as bolotas devem ser colhidas? No outono. No início do outono. No final do verão, início do outono. Sim. Muito bem.